A maior festa da Serra Gaúcha, um assassinato e muito suspense. Quem matou a rainha da festa da uva quando estava prestes a receber a coroa? Esta é a trama do livro A Rainha Está Morta, do jovem escritor caxiense Pedro Guerra. O lançamento da obra ocorreu no dia 18 de setembro, no Centro de Cultura Ordovaz, em Caxias do Sul. É um orgulho muito grande para a família e é a concretização de um sonho, porque o Pedro sempre teve essa vontade de escrever, sempre desde pequeno, então para nós é uma realização. O processo de criação do Pedro, nós participamos no final. Quando está pronto, ele coloca a prova com os dois, o pai e a mãe, que são os leitores número 1 e 2. O Pedro, na verdade, é um exemplo para outros escritores, que nem eu sou escritora, eu sou bem mais velha do que ele e eu nunca lancei um livro, porque eu nunca ia ter aquela coisa, aquela coragem de botar um livro e dizer ó, agora todo mundo vai ler, vão poder te julgar à vontade e ele teve essa coragem. E eu acho isso maravilhoso, porque eu estou muito ansiosa para ver esse livro novo. Com certeza, deu mais uma evolução, já era muito boa a linguagem dele, agora deve estar melhor ainda. A noite de lançamento foi a concretização de mais um sonho. Tudo foi pensado em detalhes. Pedro, que é estudante de jornalismo da UPS, apostou na divulgação online e em escolas da cidade. E a aposta deu certo. Centenas de pessoas de diversas idades compareceram. Eu não esperava, porque até o último minuto eu ficava com medo de, será que vai vir gente? É uma quarta-feira, está um pouco friozinho assim. Mas realmente todo esse trabalho de divulgação que eu tive valeu a pena. O pessoal teve presente, muita gente das escolas que eu fui fazer os trabalhos, fazer o convite, eles vieram. Todo mundo comprando um monte de livro e querendo autógrafo, nem que fosse em papel, em jornal. Nossa, realmente muito legal. Eu estou bem surpreso, assim, bem feliz. Eu li um pouco do outro livro que ele fez. Eu acho que ele é muito bom, é muito bom escritor. E eu estou muito louca para ler esse livro. Enquanto esperavam na fila de autógrafos, os convidados não deixavam de dar uma espiada na história. É muito especial ver um jovem na nossa sociedade despontando num tema tão local, né? Falando da rainha, da nossa principal festa. E a expectativa do livro é começá-lo a ler o mais rápido para entender quem matou a rainha. Ela está morta. Eu adorei a decoração, porque tudo tem a ver com o livro, assim. A rainha morta, tudo, adorei. Depois de muita pesquisa, Pedro escreveu o livro em apenas três semanas. Lançado pela quadrilha editorial, a rainha está morta já é o quinto livro do estudante e teve apoio do Financiarte. Além disso, a capa do livro conta com a ilustração de Adam Marini. A expectativa gerada em volta foi bem empolgante, porque a gente meio que criou uma imagem, né? A partir de uma ilustração, essa ilustração que virasse um símbolo de uma maneira simples, né? Para fazer esse livro. E foi um projeto bem legal, porque deu para unir duas formas de arte, né? Tanto o texto quanto a ilustração, né? Então foi bem gratificante. Está sendo gratificante mais agora com o lançamento do livro, né? Tu vem o material pronto, pegar ele já pronto é outra coisa, né? Estou me sentindo muito grato em primeiro lugar e muito feliz, assim. É uma recompensa enorme por um trabalho de quase um ano. Então, hoje a noite está sendo muito especial para mim. Quer descobrir quem matou a rainha? A obra estará à venda na Feira do Livro de Caxias do Sul, 27 de setembro a 13 de outubro. Ou desde já pela internet no site rainha.tk E aí I do not think that I want to change Because you're amazing Tchau, tchau